Em comemoração à independência do Brasil, o PROERD programou um ato cívico em Frenocésio. Estão aí as imagens. Alunos da escola municipal Teresinha Sarmento de Oliveira, perfilados em solenidade na quadra da escola. Aí estão eles, ó. Os militares também abordaram o tema de combate ao uso ou consumo de drogas, orientando as crianças a seguir o caminho correto. É aquele bordão dizer não às drogas. Mas parabéns aos profissionais da escola pela brilhante ideia e aos militares também, né? Que se empenharam e demonstraram competência, atenção, carinho e amor que as crianças tanto necessitam, especialmente nos dias atuais, né? A gente registra aqui, em nome de toda a equipe, um abraço especial ao Sargento Rogério e o Cabo Carlos, né? Que deram a verdadeira aula de ato cívico, resgatando valores como amor à pátria com as crianças em uma comemoração ao Dia da Independência do Brasil. E obrigado a eles pelo carinho, né? De nos enviar esse material para que a gente possa mostrar aqui, Freino Senso, a nossa audiência aí. Viva Freino Senso! Quando fala essa palavra, gente... Nós estamos falando de 7 de setembro, né? Mas vem à mente as guloseimas que tem lá em Freino Senso, não vem? Carne de sol. Fala a verdade. O assunto é outro, mas não custa nada falar.